Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vã e hoje eu vim para responder uma tag. Ficou estranho, mas eu vou deixar isso mesmo. O nome da tag é Quarentena, por motivos óbvios. Ela foi criada pelo Rafael, do canal Tem Que Ter Livro em Nome, e eu fui marcada pela Analu, meu amorzinho. Saudades, amiga. Então é isso, eu vou começar a responder. Eu anotei numa fichinha, que também tem os filmes que eu quero ver nessa quarentena. Vi algum deles, né? Categoria número 1 é só... Ai, eu sou muito horrível para decorar isso. Categoria número 1 é só depois do carnaval, uma obra descompromissada. E eu tenho um grande problema, que é... Eu só li desgraça, basicamente. Então eu não consegui achar na minha estante, ou pensar em algum livro descompromissado, necessariamente. Mas eu pensei no Limona, da Nora Stevenson, que é um quadrinho fofinho. Ele traz algumas discussões mais... Não pesadas, mas mais séries entre as coisas fofas. Mas ele não é nada muito pesado, não é nada, sei lá... Não é o mouse da vida. Categoria número 2 é Isso é muito mais do que fantasia, que é um livro do... Um livro do gênero maravilhoso. Para isso, e para não ficar nude sem Harry Potter e etc, eu escolhi Os Noivos do Inverno, da... Eu nunca lembro o nome dela. Christelle Davos. Esse é um livro de fantasia francês. Eu vou ler a sinopse, e aí eu falo um pouquinho mais sobre ele. Honesta e cabeça dura, Ophelia não se importa com as aparências, mas por baixo de seus óculos diários, largos e cachecol desgastado, a garota esconde poderes únicos. Ela pode ler o passado dos objetos e atravessar espelhos. A vida tranquila que leva em Anima se transforma quando Ophelia é prometida em casamento a Thorn, herdeiro de um distante e poderoso clã. Agora ela terá que deixar para trás tudo o que conhece e seguir seu noivo até a Cidade Celeste, a capital flutuante de uma gelada arca conhecida como Polo. Ali o perigo espreita em cada esquina e não se pode confiar em ninguém. Sem se dar conta, Ophelia torna-se um peão em um jogo político-moral capaz de mudar tudo para sempre. É uma mistura de Game of Thrones nas questões políticas com Harry Potter, no sentido dele ser mais teen, mais adolescente. Eu não amei, mas eu gostei razoavelmente. É uma série, se eu não me engano são quatro livros, publicada pela Morro Branco e acho que o segundo já foi traduzido. Fiquei com vontade de ler mais sobre porque esse livro é bem introdutório. Ele só dá uma pincelada no que a gente vai conhecer. Mas é isso, é gostosinho, é legalzinho e acho que vale a pena, se você quiser, sair desse mundo nosso um pouquinho. Para ir para o mundo que eu tenho outras coisas que a gente fez acontecer, não me estuda. Eu vou muito ficar lendo isso porque eu nunca decoro. Categoria número 3, Coronga chegou, mas só vai durar 15 dias, logo acaba. Uma obra para consumir rápido. Como obra para consumir rápido, eu escolhi o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Foi o meu primeiro contato com ela. Acho que todo mundo sabe sobre o que é esse livro, porque todo mundo falou sobre ele no final do ano passado. Mas ele é realmente muito bom. Muito bom no sentido de você quer... Ele te causa um desconforto, mas você quer saber o que acontece logo na história. Então, é muito fácil de você se apegar aos personagens no sentido de você ficar com raiva ou até com dó das coisas que acontecem com eles. Ou querer saber como é que eles vão contornar aquilo. Mas, não sei, ele é gostosinho de ler e você... É fácil de ler, é rápido de ler, é fácil de você ficar ali dentro dele para esquecer um pouco do resto do que está acontecendo nessa vida. Categoria número 4, vamos precisar de uma quarentena maior. Uma obra com ironia dramática. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa com essa questão de ironia dramática. Aí eu fui pesquisar na internet e eu vi que existem seis classificações possíveis. E dentre elas eu achei que Crime e Castigo, do Dostoyevsky, se encaixaria. Então, eu meio que coloquei ele aqui. Esse é um livro de novidade que eu li tem uns sete anos. Cachorro comendo. Eu não sei se de fato se encaixa na categoria, mas... Categoria número 5, Corrida para o Papai Higiênico. Uma obra ridícula. Uma obra ridícula. A Ana Lu, no vídeo dela, ela fez um... Não sei, abriu uma discussão sobre o ridículo seria no sentido de engraçado ou seria ridículo no sentido de ruim. Como eu não li nada muito engraçado, eu não sou muito da comédia, eu peguei uma coisa ridícula no sentido de ruim. Que é polêmico. Mas é a biografia da Clarice, escrita pelo Benjamin Musa. Eu não gosto da forma como o Musa conduz as coisas aqui. No sentido de... Ele foca muito na beleza. Tem uma parte ridícula em que a Clarice, ela tá mais velha, ela conhece alguma moça mais jovem. E ele fica falando como se ele tivesse toda a certeza do mundo, como se ele tivesse escutado da boca dela. E ela ficou com inveja da moça, porque a moça era jovem e bonita. Tipo, gente, eu quero saber... É uma baita escritora, uma baita mulher, uma baita figura. E ele fica o tempo todo focando nessa parte de beleza e de como ela era bela e como ela envelheceu. Enfim, é um livro que me incomoda muito, 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 muito. E eu acho meio ridículo. Eu tenho a biografia que ele escreveu também, da Susan Zontag. Eu tô me programando para ler, mas eu sei que eu vou encontrar algo bem parecido nesse sentido. E eu tenho um pouco de preguiça. E é triste, porque, poxa, é a pessoa que escreve sobre as... Provavelmente as minhas duas escritoras preferidas, mas... Categoria número 6. Já se passaram dois meses. Uma obra cansativa, mas necessária. No vídeo também, a Ana Lu levanta. É um questionamento que eu acho que é muito válido, do que é necessário. Eu acho que pouquíssima coisa nessa vida, no sentido de literatura, é necessário. De fato, você pode ler o que você quiser. Mas eu acho interessante e importante para a gente compreender o mundo e se entender. E eu sempre falo dele aqui, então... Talvez seja um dos meus maiores orgulhos, enquanto leitora, ter lido esse livro. Mas eu vou colocar Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Ele é muito cansativo. Eu demorei, acho que, 12 meses certinho, ou 11 meses para ler. Tem umas partes em que o Vitor Hugo para para fazer uns ensaios sobre arquitetura. Eu sempre vou falar dos ensaios sobre esgoto de Paris, porque é bem num momento de clímax. Você quer saber o que vai acontecer e, de repente, ele para por 40 páginas. Você pode falar como é a estrutura e a... Não, não é toque, como que eu... Esqueci a palavra, mas é quando você toca no esgoto de Paris. Então, enfim. Me escolher aos misérios. Mas é ótimo. E necessário. Categoria número 7. La Traviata na Varanda. Uma obra para compartilhar. Para essa categoria, eu escolhi um livro que eu não tenho, mas vou deixar cá pelo lado. Que é o Imunidade, da Eula Bliss. Eula Bliss? Não sei como fala o nome dela. Bis? Eu só li esse livro porque, todavia, disponibilizou logo nos primeiros dias de isolamento, quarentena e pandemia e corona chegando no Brasil. Eles disponibilizaram gratuitamente o livro. Acho que agora ele está, tipo, por R$9, o e-book. Peguei para ler porque eu tenho esse lado mais nerd que eu preciso entender do que está acontecendo. E precisa ler teoria, enfim. E eu amei demais esse livro. Ele me lembra muito o Ergonautas, da Meg Nelson, no sentido de vamos pegar teoria. A Meg Nelson pega a questão queer e filosofia, de um modo geral. A Eula pega teoria sobre doenças, sobre vacinas, enfim. Para falar sobre a minha vida. As duas fazem isso. Não sei o que eu estou falando. Tá. Pegar teoria. Me perdi. Pegar teoria. E trazer para a realidade, colocando toques da vida, de biografia e da vida pessoal ali. Eu não sei se tem um gênero, um nome específico para isso, mas eu sei que eu gosto realmente muito, muito, muito. Foi um dos poucos livros que eu dei cinco estrelas nesse ano. E eu acho que já está facilmente na minha lista de favoritos. Categoria número oito. Uhul! Finalmente, vai ficar tudo bem. Uma obra de esperança. E para essa, eu também não tenho livro, mas vou colocar aqui do lado. Eu escolhi o Ideias para a Diário Fim do Mundo, do Krenak. Que, de novo, é um livro esperançoso, no sentido de existem outras formas de existência. Existe outro jeito de fazer isso. A gente não precisa fazer do mesmo jeito. A gente está fazendo errado. Então, vamos repensar isso. E, não sei, eu acho que é uma boa leitura para esse momento. Categoria número nove. Oh, não! Eles evoluíram. Uma obra de terror. Para isso, esses dias eu li o... Aqui deve estar aqui em cima. Eu sempre vivemos no castelo, da Sheila Jackson, mas eu realmente não gostei tanto. Então, eu escolhi o Ação Graça na Casa da Colina, também, da Sheila Jackson, que é maravilhoso. Eu ainda não vi a série. Preciso muito. Não sei se é preciso. Eu gosto de terror, mas eu sou meio cagona. Mas esse livro é realmente muito bom. E também, acho que, vale no quesito, se você quiser, esquecer do que está acontecendo e só se concentrar em qualquer outra coisa, esse livro te prende muito. Categoria número dez. Plague Inc. Uma obra apocalíptica. E eu chego num dilema que eu acho que eu não leio muitas obras apocalípticas. A Ana Lu, no vídeo dela, colocou... Ai, o Saramago. Me sai sobre a cegueira, que eu já li, mas eu tinha uns 15 anos quando eu li, tem mais de 10 anos. Eu não faço ideia do que acontece no livro. Eu realmente não lembro muito da história dele. Então, achei que seria nada a ver eu colocar. E eu não consegui pensar em nada. Olhando para o meu instante. Talvez... O Acordo do Sonho, do Ursula Le Guin. Que existem várias... Fórmulas de apocalipse. Talvez esteja... Ah, ele acho que não é. Mas, enfim... Não consegui pensar em nenhum livro. Então, é isso. Essa é a tag. É... Eu estou bem confusa hoje, então talvez tenha ficado meio estranho esse vídeo. Mas... Mas, nada. Então, tchau. Tchau.